Quer emagrecer comendo gostoso? Então vem comigo! Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu faço esse bolo de cenoura com farinha de aveia. Fica uma delícia e muito fofinho. Vou mostrar pra vocês do jeito que eu faço. Eu tenho aqui já uma cenoura que eu já lavei e piquei elas pra ficar mais fácil pra bater no copo do liquidificador. E nesse bolo eu também usei aquela farinha de milho, aquele flocos de milho. Esse bolo fica muito gostoso pra você tomar aí no cafezinho da tarde. Coloquei aqui um copo daqueles de iogurte de leite e três ovos inteiros. Agora eu vou bater essa cenoura pra ficar mais fácil pra depois misturar a farinha de aveia com a farinha de flocos de milho. Eu já fiz vários vídeos falando do benefício da aveia. Agora eu vou falar do benefício do flocão de milho. Ele possui grande quantidade e variedade de nutrientes. É fonte de fibras, carboidratos e proteínas. Tem baixo teor de açúcar e de gordura e proporciona saciedade. Ele é rico em vitamina como A, B1, B2. Além de minerais como cálcio, ferro, fósforo, magnésio e potássio. Então pessoal, ele é bom também pra gente usar aqui pra quem tá fazendo uma comida mais saudável, né? E no bolo ele fica ótimo. Aí eu coloquei um copo daquele de iogurte de flocão de milho e um copo de aveia, farelo de aveia. Eu vou colocar aqui meio copinho de óleo de coco, pessoal. Mas aí vocês podem colocar o óleo que vocês quiserem usar, né? No canal já tem a playlist lá de bolos. Com variedades de bolo. Mas agora eu tô fazendo os bolos mais saudáveis. Mas quem não quiser, quiser fazer bolo normal, é só entrar lá na playlist que tem um bolo mais gostoso que o outro. Tá bom, pessoal? E não esqueça de ir lá nas playlists lá, que tem várias playlists, sugestões de almoço e janta, de pastel, de macarrão, de feijão, de arroz, frango. Tem variedades, pessoal, de sobremesas. E aí como vocês viram, eu coloquei uma tampinha de fermento e agora eu vou colocar essa mistura na forma já untada. Eu untei com manteiga e farinha de aveia, tá bom? Mas aí vocês untam do jeito que vocês quiserem. Coloquei tudo aí, agora eu vou colocar no forno e vou mostrar pra vocês como ficou essa deliciar. Ficou fofinho, gostoso, pessoal. Um bolo fácil, econômico e que fica uma delícia e é saudável. Espero que vocês tenham gostado, que vocês deixem um comentário que eu vou amar responder vocês. E também não esquece de ativar o sininho pra vocês não perder nenhum vídeo. Tá bom? Agora sempre eu tô postando as receitinhas que tá dando certo comigo. Estou compartilhando com vocês. Quero agradecer de coração a todos vocês que ficaram comigo até aqui. Entre na descrição do vídeo lá, pessoal, que tem meu tico e teca, tem meu insta e tem o canal da minha filha que eu indico pra vocês. Quero agradecer de coração a todos vocês. Fiquem com Deus e eu fui!